E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez, olha eu resolvi fazer esse vídeo né, inusitada a situação né, a torcida do Flamengo mandando o Landin tomar caju, vamos ver, mas antes, vamos ver aquele like e aquele gostei do vídeo, gostei pra caramba a torcida do Flamengo né, e também se inscrever no canal, ajuda o Jay Carvalho aqui, escute isso aí. Vai caralho! Olha, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, a torcida do Flamengo é o seguinte, vocês tem muito o que reclamar mesmo, o time foi uma baderna nesse ano de 2023 né, mas só que é o seguinte, foi na época Landin né, e o Marcos Brás, o popular mordedor de virilha, que vocês ganharam Libertadores, Libertadores, Brasileiro né, Brasileiro, Recopa, Supercopa, Copa do Brasil né, Então vai devagar com o negócio aí, tenha paciência gente, eu quero que vocês se explodam, que saiam na porrada todo mundo, que continuem né, saiam na porrada todo mundo e que se mordam, encontrem as virilhas por aí e se mordam Flamenguista. Mas olha, vocês passaram 40 anos sem ver títulos, títulos e expressões né, aliás, vocês ganharam Copa do Brasil e Brasileiro nesse período aí, é verdade, mas... Santo André ganhou né, Paulista ganhou Copa do Brasil, não é isso? Teve um montão de gente que ganhou esses mesmos títulos né, então, espaçado assim né, distante do outro como vocês ganharam, muita gente ganhou, agora, ir para todos os campeonatos com tendência e com achar que vai ganhar os títulos, foi de 2019 pra cá, isso aí tá na conta do Landin, tá na conta do mordedor de virilha né, vocês não podem tirar de mérito deles, e financeiramente, olha, os caras seguraram a onda de vocês viu, seguraram a onda mesmo, fizeram um trabalho maravilhoso em termos de finanças, então vocês estão gritando, eu sei porquê, tenha paciência, só porque ele mandou o Dorival embora e vocês perdeu a Copa do Brasil exatamente pro Dorival, é? Eu quero que vocês saiam na porrada né, mas pô, tem que tomar simancol aí ô flamenguistas né, vocês tem que prestar atenção, não, o problema aí não é só a diretoria não viu, olha que esses jogadores de vocês aí fazem o que quer aí dentro desse gramado aí, sem o mínimo de respeito por ninguém, então isso aí é questão de moralidade, de caráter, dignidade né, hombridade né, é, é isso aí, o clube trouxe essa galera que tava morrendo na Europa né, já tava com um contrato curto, outros não deram certo lá né, cadê a gratidão porra, esses jogadores tem que escutar, um por um, aí não tem santo não, entendeu? Então não é só colocar na conta da diretoria não, porque aí já trocou de técnicos quantas vezes e segue a mesma zona, casa da mãe Joana né, esses jogadores mandam e desmandam, porque eles tem autoridade, a diretoria tem parte? Tem, mas vocês também tem, porque toda confusão vocês vão pra cima da diretoria e não pra cima desse bando aí, eu quero que vocês continuem na porrada que se acabe, mas olha, pensando bem, é melhor vocês torcedores rever os valores aí, beleza galera, eu sou o Jay Carvalho, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e avante palestra!